Olá, Ângelo, muito obrigado pela tua pergunta e por ter chamado a atenção a existência com que eu falo da escuta profunda, que é muito diferente de ouvir, é escutar, tentar entender e tentar mudar em função daquilo que se ouve, ouvir o que é dito e o que não é dito e portanto obriga a uma entrega na interação muito profunda e essa entrega é totalmente diferente da atitude eurocêntrica das ciências sociais que estão habituadas a definir pela fala, pela escrita o que deve ser dito e portanto podem ouvir, mas não escutam, porque é um pensamento hegemónico que tem um monopólio do rigor, que é a ciência e como tal não tem que ouvir e quando ouve não entende e portanto não tem que escutar e muito menos perder tempo a escutar profundamente, isto é, entender porque é que certas coisas são ditas, como são ditas, porque são ditas e porque há coisas que nem sequer se dizem. Portanto, esta possibilidade de escutar o outro é uma parte da ideia de que o nosso conhecimento é incompleto, profundamente incompleto e como tal não só eu tenho que aprender com o outro, mas essa aprendizagem é muito difícil porque eu tenho que desaprender o meu conhecimento para poder começar a aprender e a entender o outro por exemplo, eu tenho que começar a desaprender o meu conceito da natureza como recurso natural para poder começar a entender e a escutar profundamente o que me é dito sobre a natureza como terra-mãe, como pachamama, como madre-tierra, que é outro conceito que eu tenho que entender inclusivamente aquilo que não me é dito mas que eu sinto e aí está a escuta profunda, que é a espiritualidade, isto é, a dimensão transcendental que um rio, que uma floresta, que uma árvore sagrada pode ter Portanto, tu dizes, perguntas-me se eu fui influenciado por, enfim, a filosofia hindu que é uma filosofia, como aliás a chinesa não dualista e portanto menos dicotómica e portanto mais à busca de um pensamento que possa englobar diferentes saberes e diferentes cosmovisões Eu acho que não, quer dizer, é evidente que para mim a filosofia hindu foi muito importante nos anos 60 e 70 e li realmente os textos básicos e fundamentais do Bhagavad Gita e dos Upanishads e li-os com muita atenção e realmente eu aí o que aprendi foi o silêncio, isto é, é uma cultura que preza mais o silêncio e o silêncio levou-me à escuta profunda, não foi uma relação direta, não foi de os ler eu cheguei à escuta profunda, muitíssimos anos depois de os ter lido mas obviamente o meu trabalho com os movimentos sociais, nas favelas, com os indígenas me obrigaram a passar por vezes, horas seguidas, a escutar a tentar entender, a tentar ver os meus limites para poder compreender uma realidade que está na minha frente e portanto há aqui, de alguma maneira, uma influência indireta não recuso essa hipótese mas acima de tudo foi pela própria necessidade de poder abrir a minha epistemologia e o meu conhecimento a outros conhecimentos que me obrigaram a que, para entender esses conhecimentos eu tinha que fazer uma escuta profunda foi esta a lógica Muito obrigado, Wesley Obrigado